E... salve galera, beleza? Voltamos com mais gameplay de Tactics Ogre, vamos continuar aqui em Piroca Castle, vamos fazer a batalha que tem aqui e libertar o castelo. Um Dark Knight, galera. Quem vem lá? Diga seu nome. Eu sou o Leonar S. Rimon, cavaleiro juramentado de Almorica. Eu venho humildemente aperante a você, servindo o Grande Duque Ronray, estimado líder de Wallister. Eu vou anunciar a sua chegada. Ih, mano, será que vai ter briga? Os Dark Knights fazem seus... fazem seu refúgio aqui em Piroca Castle. Vê as paredes brancas. Ah, é por isso que eles chamam de o Cisne. Ah, pode crer. Mas... Mas por... Mas por entre a beleza da... Mas por entre toda essa beleza, ela é uma fortaleza impossível de se penetrar. Seja grato por não precisarmos tomá-la. Ok. Ah lá, chegou o líder dos caras ali. Nós esperávamos sua chegada, Sr. Leonar. Você traz... Você traz... Você traz... Informações sobre o Duque? Uma cartinha, ó. Sim, milord. Sem dúvida, você teve uma jornada difícil. Venha, descanse nas nossas muralhas. Caramba, a gente vai entrar na fortaleza do inimigo, mano. Dos caras que queimaram o nosso vilarejo. Bons cavaleiros. Nós achamos a proposta do Duque intrigante. Você vai responder? Talvez você deva perguntar ao meu Lorde diretamente. São Lancelote. Está aqui no castelo? Errou, mano. O cara que matou minha família está aqui. Fudeu. Ele tem um tapa-úlho. Saudações, bravos cavaleiros de Wallester. Eu sou o Lancelote Tartarus. Leonar Reshirimono Valmórica. Muito prazer. Você considerou nossa proposta? Ah, você não perde tempo, né? Eu gosto disso. Eu tenho uma resposta para o seu Duque. Diga a Vossa Excelência que a briga dele com Galgastan não é problema da sua eminência, Abuna Branti. Quem é esse cara? Nem é problema nosso. Os cavaleiros de Lothlorien permanecem e irão permanecer neutros, não importa. No assunto, quer dizer, neutros no que tange o assunto. Muito obrigado pela sua rápida resposta, senhor. Beleza. De fato, você... Mas eu preciso perguntar. Você acredita que pode vencer Galgastan sem a nossa ajuda? Vencer Galgastan? Não. Mas essa nunca foi nossa intenção. O que queremos é tudo o que sempre quisemos, que é manter uma paz com eles. O povo Galgastan é um povo orgulhoso. Ah... Ah... Se chegasse aos ouvidos de outras pessoas que buscamos ajuda estrangeira, isso colocaria em perigo a nossa posição de querer um acordo com eles. Entendido. Então o seu duque não quer colocar... Não quer irritar os vizinhos, colocando os problemas dele nas nossas mãos. O Bacran poderia aprender uma lição com ele. Eu não... Eu não sugeri que... Não importa. Nós de Lordis colocamos muito sobre a honra de um homem. Apostamos muito... Na honra de um homem. Eu posso entender por que o seu Lorde... É... É... Faz desdém dos meios do... Faz desdém da cultura Bacran... Aproveitando sua vida de prazer enquanto outros fazem seu trabalho sujo. Como você diz... Como disser, senhor? Hum... Perdoe-me, mas os seus serviçais são tão jovens. Apesar de eles serem jovens pela idade... Parecerem jovens pela idade... E os cavaleiros têm habilidades em batalha como nenhuma outra. Eles libertaram vossa excelência e fizeram o exército de Galgastan fugir de Almórica. Além do mais... Quanto mais... Foram eles que vieram ao meu auxílio em Crisaro. Sem eles eu teria morrido. Então, esses são os heróis de Goliath. Então, perdoe-me... Perdoe-me este velho cavaleiro errante. E... Nós já nos encontramos antes? Ele perguntou... Não, é... É que... É que... É... Ih, fudeu, mano. É o quê? Fala direito. Aquela noite em Goliath. Nevou pela primeira vez em um ano. Em anos. Caramba, mano. Você estava lá no frio. Eles lembraram... Coloque-se no seu lugar, Kátia. Você se esqueceu porque estamos aqui? Ah... Não... Agora não, irmã. Não posso deixar ela estragar tudo, galera. Agora não, irmã. Senão ela vai contar que esse cara matou nossa família. Isso... Ele está certo, irmã. Esse não é... Esse não é a hora. Esse conflito é maior do que ambos... Do que nós dois. Caralho! Ele se lembrou, mano. Ah... Ah... The Torching. No caso, eles tacaram fogo no vilarejo. Vocês eram crianças, é claro. Sim, nós atacamos naquela noite... É... Porque recebemos informação de que elementos da resistência... Estavam na cidade. Caramba, mano. Informação falsa. Sim, eu me lembro também. Assim como você. Claramente. Caramba, mano. Então foi um engano. Os cavaleiros negros mataram a cidade inteira por um engano. Nós erramos. Embora eu... Dificilmente espere perdão... Por tudo aquilo... Ainda assim... Eu não posso fazer nada além de pedir desculpas por tudo que eu fiz. O que é isso, mano? Ele se abaixou. Chega disso. O Duque espera nosso retorno. Ah, é mesmo? Eu esperava falar mais um pouco. Perdoe. Perdoe-nos. Bom senhor. Nós iremos embora. Caralho, mano. Que tensão, galera. Pelo menos o cara foi gentil, né? E a gente agora sabe que... O Torchin, né? O negócio de tacar fogo na cidade... Foi uma espécie de erro. Foi um engano. O que ela vai falar? Ela não falou nada. A irmã não falou nada. Ela só foi embora. Isso era mesmo necessário? Ou ele tá enganando a gente? Você se lembra de Hobberin? Meu irmão, sim. Ele era um aliado... Ele era um aliado muito bom na luta. Galera, o que eu não consigo traduzir direito... Eu boto um nome diferente, tá? Ah... Nada. Apenas que esse irmão e essa irmã... Me fazem lembrar do seu irmão e de você. Ô, louco. Legal. É, encontramos o chefe dos Cavaleiros Negros. Vamos voltar agora. Vamos voltar pra Almorica. Não teve batalha, né? Que estranho. Eu pensei que fosse ter batalha. Ah, o Duke ficou feliz. Você colocou de lado seus próprios conflitos pelo bem de Wallister. Tal lealdade e serviço não será esquecido. Bom, com isso sendo dito, você precisa descansar. Mas eu preciso te pedir para ir para Balmamussa... Logo, logo. Balmamussa, que fica no território de Galgastane? Hum... Aonde a legislação de Wallister não chega? Não é? São campos de concentração aonde o nosso... São campos aonde o nosso povo vive em extrema miséria. Era uma cidade mineradora. Mineradora de carvão. Agora nosso povo fica lá mantido como gado. Caramba! 5 mil escravos trabalhando de maneira forçada em Balmamussa. As condições são horríveis. Eles morrem todos os dias. Então, cabe a nós libertá-los. Vocês não conseguiriam libertar 500 escravos. Quem dirá 5 mil? Não, vocês vão incitá-los à revolta. Ô, louco. Um exército de 5 mil pessoas fortes. Lá pra poder pegar. Legal, mano. A gente vai incitar a revolta lá nos escravos. Maneiro. Na verdade, nós não podemos ficar parados e esperar por uma vitória. Estamos muito, muito em menor número. Nós precisamos colocar a balança um pouquinho ao nosso favor antes de Galgastan atacar. Antes de Galgastan atacar. Se tudo isso der certo, vai diminuir o abismo entre nossos inimigos e a nossa casa. Nós podemos... Ele não vai poder despachar tropas pra nos enfrentar sem calar o choro dos dissidentes nas suas próprias fileiras. Essa é a nossa chance. É uma revolta no território inimigo. Haverá gente em Balmamussa sem estômago pra luta. E outros que vão preferir fugir ou deixar as coisas do jeito que elas são. Seu trapa... Sua missão é fazer com que eles se juntem à nossa causa. Eles estão cansados de lutar. Senão eles se juntariam muito fácil a nós. Eu não consigo pensar em uma maneira melhor do que acordar o heroísmo adormecido dentro deles do que heróis jovens como vocês. Eu vou segui-los na frente numa fila separada. Conseguindo armas para eles. Os Galgastani têm terras a oeste de Tainemouth. Dama Ravenes vai com você na sua jornada. A Valkyria vai ajudar a gente. Minha espada é sua. Vambora. Muito descansa sobre seus jovens ombros. Eu rezo pelo seu retorno rápido. E o dinheiro pra jornada? O Duque não deu dinheiro dessa vez. Beleza. A Ravenes vai vir com a gente. Estou contando com você, Leonard. Não fale comigo. Não tem motivo pra se preocupar. Nosso plano procede. Tô louco, mano. Ravenes se juntou à party. Tem novos itens pra comprar na loja. Vamos ver, galera, rapidão. Blá, 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 blá. Iron Claws. Nossa. Nossa. Eu vou ter que equipar todo mundo. Tudo de novo. Caramba. É muito itens. Vai, Hunter. Bom, seguinte, galera. Eu vou equipar os personagens aqui. Daqui a pouco a gente se fala, beleza? Vamos equipar. Aê, galera. Já equipei todo mundo que tinha que equipar com o que precisava equipar, mano. Vambora. Não, peraí. Não! Eu vim pra Tiny Mouse! Lancelot-san! Eu vim pra cidade! Peraí, Sir Lancelot. Tem um diálogo novo aqui na cidade, mano. Eu não sabia, galera. Ah, Denim-kun. Ah, Denam. Você me rastreou, não é? Gildas-san que... Kito... Sir... Sir... Sir Gildas me falou que eu encontraria você aqui. Então você venha. Por favor, chegue mais perto. Você parece perturbado. Ah, esse negócio em Balma Musa perturbou você? Sir Leonard diz que vai ser uma revolta perigosa. Você está amedrontado? Esse não é você. Eu não estou com medo. Não há vergonha em admitir o medo. Estamos todos com medo. De uma vez... De vez em quando. Uma vez ou outra. Até mesmo você? Mais vezes do que eu pude contar. Minhas mãos tremiam na minha primeira batalha. Mas medo sozinho não pode matá-lo. Porque medo não tem dente. É estranho. Eu digo a mim mesmo que eu morreria... Eu morreria por uma causa. Mas quando eu fico de cara com a morte, o medo é muito real. Arriscar sua vida é uma coisa. Perdê-la é outra. O melhor jeito de ajudar seu povo é ficando vivo. Conseguir vencer a batalha. E pense na sua irmã. E conta ao senhor, Lancelot. Morreria para salvar aqueles que você ama? Olha lá. Uma caixinha. O que tem na caixinha? Uma caixinha de música. O que é isso? Uma caixa de música. Pertenceu à minha esposa. Sua esposa? Já fazem quatro... Não, cinco anos agora. Antes da guerra com o Império. Eles avançaram. Nós fugimos de... Nós fugimos da nossa terra. Minha esposa ficou doente. Antes que eu percebesse, ela já tinha ido embora. Eu considerei segui-la para... Segui-la e morrer junto. Mas meus pensamentos... Me levaram para a batalha. Mas a caixa de música dela canta sobre vida. E eu sabia que não era a minha hora. Meu fardo ainda não chegou no fim. Me desculpe. Eu sinto muito. Uma pessoa tão jovem quanto você não deveria ser forçada a lutar. Mas esse não é o mundo em que vivemos. Caramba, que foda, mano. Aprendemos um pouco sobre Lancelot. Por que que o jogo... Será que tem mais história para a gente ver? Em Crisaro, em Goliath. Caramba, mano. Vamos embora. Vamos para o Lago Bordo. Vai ter um combate lá. Derrote o líder inimigo. Performe um ataque com 100% de precisão. E use uma habilidade de recrutar. Ok. Tá. Ravniz e Grash. Beleza. Tá. Eu vou arrumar o pessoal aqui. Na batalha a gente volta. Aê. Vambora. Sir Brian, vale o ser aqui. Em tantos números. Como... Como... Como vossa eminência não vê... Não entende que tempos perturbados como esses precisam de uma linha de frente poderosa. Os caras já estão com medo lá. Olha os caras fugindo. Olha o cara fugindo. Olha o cara fugindo. Você aí, covarde. Mantenha a posição ou eu mato você eu mesmo. Não podemos deixar que esses... Rebeldes cruzem o Lago Bordu. Avante. Beleza. Vambora. Vai. Eu botei dois healers no grupo pra gente ter vantagem na hora de... Apanhar e não precisar ter medo de avançar. Agora a gente vai ter três, no caso. Vou colocar os melis lá na frente, mano. O mais longe possível. Avança e cai na porrada. Vamos lá, mago. Usa a Magic Leaf aqui. Da folhinha. Perfeito. Simbora. Eu vou usar o Cornel pra bater em quem tem o elemento água. Ele vai dar dano elétrico. Falange. Aquela personagem o que? Guerreira? Vamos vir pra cá, vai. Tem um Berserker logo ali em cima. A gente precisa bater naquele Berserker ali. Cara, a gente tá super safe aqui. A gente tá super safe aqui. Vamos lá. Vamos lá. Que porra, mano! A gente já completou um bônus objective, eu nem tinha percebido. Tá, vamos vir aqui, vamos pegar o crítico aqui. Essa habilidade Ruination a gente não pode usar ainda. Terra... Água... Vou atacar nesse carinha aqui. Pera, eu acertei o correto? Agora eu tô em dúvida se era o certo. Tá morrendo ele, vai. Vamos vir aqui pra cima. Toma! Tornada! Opa! Berserker! Hum... Fora de alcance? Não é possível. Ah, mano, não tenho como ir pra lugar nenhum. Vamos vir aqui pra baixo, então. Eu coloquei o machado de duas mãos no nosso personagem, galera. Putz, a menina pegou o crítico. Tá, vem pra cá. Vamos curar. Vamos curar o cara. Pronto. Tá safe. Nossa, toma crítico. Eu vou ouvir aqui. Vamos curar o nosso exorcista. Pura o nosso aliado. Vamos... Vamos curar o nosso aliado. Vamos curar o nosso aliado. Vamos curar o nosso aliado. Nossa A habilidade parecia a maior forte Que o Mago usou na gente Mas ela era a maior fraca Eu vou dar porrada em todo mundo aqui Com o machado Nossa senhora, velho O Besecker é muito forte, cara Vamos furar todo mundo aqui com a lança Ah, eu tenho Ruination, né Que eu posso dar dano aqui Prefiro dar dano nas duas Não vou usar Ruination agora não, galera Nossa, quase matei as duas Vou falar pra vocês, mano Esse boneco tá ficando muito forte Vamos ver aqui Vamos envenenar todo mundo aqui Nossa, envenenou as três Boa, empurrou Toma Caramba O grupo tá muito forte, cara Melhor grupo do justo Esses caras tão muito fortes Vamos vir até aqui Eu tenho um Mangual agora Um Flail Eu posso bater no inimigo aqui Mas parece que o cara bloqueou Filho da mãe Nossa Guerreiros de Gagastan Larguem suas armas e sua vida será poupada Pela luz, Ravnis É você? Eu pensei que você já tivesse sido morta Já tivesse sido morta Eu conheço essa voz Como é que você não morreu até agora, Gryon? Você tem muita sorte Deixe que nossas espadas se encontrem Deixe que nossas espadas se encontrem Para Compensar todo o lamento que você causou Caramba, mano Matou Ela é forte, a Valkyrie Vamos vir aqui pra trás Vamos curar quem tá ali na frente Vai Deixa eu ver quem aqui apoiou muito Aham 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 Cara, vou curar o Runifencer Que tá ali na frente Pronto 120 Por enquanto a história do jogo tá boa demais, galera Tá muito boa Não sei se eu mato esse cara aqui Se eu ataco esse inimigo aqui Tornado vai dar bastante dano Tornado dá 140 Isso aqui dá 148 Toma O tornado serve pra impulsar, acredito eu Eu nem precisava subir ali, mas Se eu me aproximar dos inimigos Eu vou ter muito mais vantagem Acho que eu consigo finalizar essa habilidade aqui Pronto Tomou o Runation Morreu, otário Filho da mãe Pegou a cartinha que eu ia pegar Aham Rapaz Eu vou quebrar você na porrada aqui Machadada, galera Na cabeça Droga Não pegou no outro Eu tô sem Berserker Nossa Vai, filha Dá um porradão O cara resetou Resetou o buff dele Boa Falande Aumentou a defesa de geral É... Não sei se eu vou pra cima do cara ali Ou se eu venho pra cá pra cima Tô sendo muito sincero Tô batendo o mago, mano Correu Não tem defesa, né? Otário Não consegue de defender, né? Não é malo Eu pensei que o jogo fosse ficar muito difícil Mas o jogo ele tá... Ok A dificuldade do jogo não tá tão difícil Quando eu pensei que ela fosse ficar, não Tá bem ok, eu diria Pode ser que ele piore, né? Mais pra frente Você sabe, galera Nunca... Nunca diga que tá fácil Antes de piorar Sempre tá fácil Ah, ganhei uns itens novos aqui Já não vou precisar comprar item pra todo mundo Magos, robe, acid rain Blining, slops, thunder flare Um 140, matei Pronto Preciso de habilidades novas pra esse mago aqui Só o tornado não tá mais sendo eficaz, não Ahn... Cara, vou vir pra cá Pra trás desse maluco Será que ele é fraco contra... Putz, ele é de terra, mano Ele é o oposto do meu personagem Vai tomar Vai tomar Ruination Vou continuar aqui, mano Toma Toma Vamos vir pra trás do nosso amigo cavaleiro aqui Pra ele bufar a gente em alguma coisa Mano, mas essa mulher Mata ela Essa mulher tá batendo no exorcista Ela deve ser ateia Ela não deve acreditar em Deus Essa passiva que o personagem da asinha usou Ela... Deixa o inimigo fraco contra ele Cara, eu vou pra cima dele, mano Moral Toma, filha da puta Toma Pena que não tem pincer aqui Pra gente acertar ele Ahn... Eu devia ter colocado uma habilidade de dano Nesse exorcista aqui Mas eu tô sem Ahn... Vamos lá Vou me curar, mano Concentration Beleza Vem cá pra cima, velho Ahn... E finaliza Se eu finalizar ele a luta acaba? Cara Eu acho que a luta Dá pra eu matar ele com um tornado, acredito Não dá, mano 129 Nossa, ele quase morreu, cara Morreu Morreu Tomou crítico Mais soldados Precisávamos de mais soldados Tava em desvantagem e morreu, coitado É uma pena Se ele tivesse se rendido, né Ganhamos item pra caramba, mano Hum... Eu não usei uma habilidade de recrutar Ah, a recompensa era ruim Nossa senhora Quanto XP Esse XP que eu ganhei é acumulado, tá, galera Por ter grindado bastante com os personagens O XP acumula Bom, eu vou encerrar por aqui, galera Obrigado por terem assistido Este foi Tactics Ogre Reborn No próximo vídeo a gente vai estar tomando esse lugar aqui E Balmamusa fazendo nossa revolução lá Obrigado, galera Obrigado a força que vocês estão dando aí nos comentários E eu tô vendo que vocês estão assistindo, né É pouca gente, mas tô vendo que vocês estão assistindo E eu vou continuar fazendo Falou E eu tô vendo que vocês estão assistindo E eu tô vendo que vocês estão assistindo E eu tô vendo que vocês estão assistindo